Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Aqui já entra o conceito, irmãos, aqui ó, o juízo de Deus, que está na lousa aqui. Esse juízo é o julgamento de Deus. Haverá um dia em que os homens todos serão julgados. Esse juízo de Deus não é o julgamento dos crentes, dos cristãos, mas é o juízo no grande trono branco, em Apocalipse capítulo 20. Isso é segundo a verdade, segundo a verdade, que está revelada na Bíblia. Todo o conteúdo da fé, da palavra. Quem não obedece a essa fé, quem não obedece a essa palavra, será julgado. E esse juízo será contra os que praticam tais coisas. Então aqui eu preciso explicar para os irmãos, sobre a diferença entre o juízo que nós, os crentes, vamos receber, e o juízo que está aqui. Nós, os cristãos, também vamos ser julgados. A Bíblia diz claramente que o juízo começa pela casa de Deus. Na verdade, começa já nesta vida. É por isso que você e eu passamos por tribulações. Já é o juízo de Deus para nos purificar, nos limpar. Não reclame muito, mas agradeça ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor quando passo por tribulações. Sofrimentos. Porque eu vejo a misericórdia de Deus nos purificando hoje. Já nos julgando hoje, para não sermos julgados naquele dia. Se tudo está bem com você, não acontece nada com esta mil e uma maravilha, eu estava no mar de rosas. Cuidado, eu não ficaria tão feliz não. Porque lá na frente, talvez, vem um juízo mais sério. O juízo começa pela casa de Deus. E quando Jesus voltar, todos, eu vou resumir bem, todos os cristãos estarão nas nuvens, nos ares, diante do tribunal de Cristo. E Ele vai nos julgar. De acordo com o Evangelho. De acordo com dois critérios. Que está em Mateus capítulo 25. Quanto azeite nós temos em nossas vasilhas. Ou seja, quanto nós permitimos que o Espírito Santo saia do nosso espírito, para saturar a nossa alma. Quanto a sua mente está saturada do Espírito Santo. Quanto a sua vontade, a sua emoção estão saturadas pelo Espírito Santo. O Irmão Dong nos ajudou numa coisa. No passado a gente achava, seria impossível a gente atingir um padrão de ter azeite nas vasilhas. Mas uma coisa que nos consola é o seguinte. Não diz que a vasilha tem que estar cheia. Só fala que tem que ter azeite nas vasilhas. E, o que mais? Nós temos que multiplicar nossos talentos. Deus deu talentos para nós. Então isso tem a ver com o nosso serviço. O azeite tem a ver com a nossa vida. Você tem que ter crescimento em vida. Mas agora, você também tem que servir o Senhor. Então irmãos, eu já falei aqui neste lugar muitas vezes. Em aperfeiçoamentos, em conferências. Você precisa descobrir que dom Deus deu para você. Não tente imitar os outros. Você precisa ser você na igreja. Você é especial. Se você é o dedo minguinho, Ah, só você consegue aqui coçar a orelha. O ouvido. Só você consegue coçar o ouvido. Então você tem que fazer a sua função. E com felicidade, com entusiasmo, com excelência. Cumpra o seu ministério. Daí quando o Senhor voltar, Ele vai te julgar e você vai entrar no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Você vai ser uma das cinco virgens prudentes. Que vão entrar para as bodas do Cordeiro. Então os vencedores serão transferidos para o reino milenar. Mas os derrotados, eles serão transferidos para um lugar que a Bíblia chama de trevas exteriores. Onde há choro e ranger de dentes. Choro de tristeza. De arrependimento. Por não ter aproveitado a vida que nós tivemos aqui na terra. Para buscar o Senhor. Para crescer. Para ter o espírito. Para servir. Mas quando o Senhor voltar, a janela da oportunidade vai ser fechada. Aí não tem mais chance. E ranger de dentes. De raiva. Isso é ranger de dentes. Quem faz... Mostra o dente aqui. Rangendo os dentes. De raiva. Por que que eu não aproveitei a oportunidade? Mas daí é tarde demais. E aí irmãos. A Bíblia também fala. Em Apocalipse. Ao vencedor. O vencedor não será de nenhum modo. Não sofrerá de nenhum modo. O dano da segunda morte. A segunda morte. É a morte do lago de fogo. É a morte espiritual. Morte eterna. A primeira morte. É a morte física. Aqui na terra. A segunda morte. É a morte do lago de fogo. E eu só de pensar no lago de fogo. Irmãos. Eu tremo. Eu sou salvo. E tenho certeza da minha salvação. Mas só de pensar. Eu tremo. A Bíblia fala claramente. Que quem não recebeu Jesus Cristo. E isso tem que ser a motivação do Evangelho. O seu avô. O seu pai. Sua mãe. Seus irmãos. Seus filhos. Que não tem Jesus. Seus amigos. Eles vão estar um dia no lago de fogo. Nós sabemos que muitos sofrem hoje. Doenças físicas. Dores. Situação financeira. Dívidas. Mas nós temos a esperança de que talvez esse sofrimento dure um mês. Ou um ano. Ou até cinco anos. Mas depois de cinco anos. Eu vou sair dessa. Mas o lago de fogo irmão. Não tem saída. É um ano. Cinco anos. Cem anos. Mil anos. Um milhão de anos. Um bilhão. Um trilhão de anos. E vai por aí. Vai. Só de pensar nisso. Quero me ajoelhar e receber Jesus de novo. Quando eu era jovem. Meu pai me levou para uma reunião de Evangelho. E recebi Jesus. Só que naquele tempo. Nós não tínhamos a vida da igreja como temos hoje. E ninguém me falou sobre a certeza da salvação. Daí eu ficava deitado na cama pensando. Puxa. Aquela palavra que eu ouvi. Lago de fogo. Daí eu me pensei lá. Imaginava eu lá dentro do lago de fogo. Queimando. Queimando. Daí eu pensei. Puxa. Queimar. Se queimar. Sem dias. Vou sair. Não. Não. Não vai sair não. Mil anos. Eu não vou sair não. Um milhão de anos. Não vou sair não. Daí eu me levantava da cama. E me ajoelhava. E recebia Jesus de novo. Recebia Jesus. Não sei quantas vezes. Até o dia que eu ouvi sobre a certeza da salvação. Mas até hoje quando eu penso eu tremo. Que grande salvação nos deu. Deus livrou todos vocês do lago de fogo. Se tem alguém hoje à noite. Você ainda não tem certeza. Se o seu nome está no livro da vida. Se você recebeu Jesus. Se você tem a vida eterna. Você precisa receber Jesus. Este fim de semana. Hoje à noite ainda. Para ter certeza. Porque ninguém sabe quando é a nossa hora. Uma vez que foi. Depois da conferência na instância. Ou depois das mensagens. Vários irmãos vieram me procurar. Viram a seriedade do assunto. Irmão. Eu queria perguntar para você. Meu pai. Ele não recebeu Jesus. Será que tem uma chance ainda? Ele disse. Não irmão. Não tem mais chance. É isso que nós vivemos agora. Então esse juízo irmãos. É para os crentes. Os crentes derrotados. Os crentes vencedores. Vão estar bem. Vão estar no reino. Aquela festa de mil anos. Mas os crentes derrotados. Eles por mil anos. Vão sofrer. A ausência da presença de Cristo. E isso é um grande sofrimento. Ficar longe da presença de Cristo. Nas trevas exteriores. E a Bíblia fala. Eles vão sofrer o dano da segunda morte. Ou seja. O lago de fogo. Eles não vão entrar no lago de fogo. Depois de mil anos. Eles vão sair dessas trevas. Onde a chora ranger de dentes. Porque já vão ter amadurecido. Na marra. A força. Daí já estarão maduros. Eles vão se juntar a todos os outros. E vão ser transferidos para Nova Jerusalém. A salvação é eterna. Por isso que existe hoje. A linha do arminianismo e do calvinismo. Os calvinistas dizem. Que você. Não tem como perder a sua salvação. Você é predestinado. Os arminianos acham que você pode perder a sua salvação. Os dois estão certos. É porque não tem a visão correta do reino. O segredo. A chave de tudo é o reino. Porque você lê versículos. Olha. Será jogado nas trevas. Onde há choro e ranger de dentes. Ah. Isso é perdição eterna. Não. 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 Não é perdição eterna. É o reino. Os mil anos. Durante mil anos. Eles estarão como se fossem perdidos. Mas depois dos mil anos. Vão ser restaurados. De novo. Vão estar na Nova Jerusalém. Mas nesses mil anos. Apesar de não estar no lago de fogo. Eles vão sofrer o dano da segunda morte. As labaredas do lago de fogo vão lambê-los. Eles vão sofrer o dano. Vão ficar um pouco chamoscados. Mas graças ao Senhor. Depois de mil anos. Todos já terão amadurecido. E serão transferidos. Para a Nova Jerusalém. E agora irmãos. Esse versículo aqui. Fala no versículo 2. O juízo de Deus. Agora vamos abrir as nossas Bíblias. Em Apocalipse. Capítulo 20. Irmãos. Todas essas palavras. São itens do Evangelho. Que nós precisamos conhecer. Fazem parte do Evangelho. Talvez aqui muitos. Nunca ouviram uma palavra como essa. Capítulo 20. Esses versículos. São para os incrédulos. Versículo 11. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta. Esse é Deus. No tribunal de Cristo. É Cristo que vai julgar. Aqui não. Aqui é Deus. De cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Por que fugiram? Porque a aparência de Deus aqui vai ser terrível. Vi também os mortos. Os grandes e os pequenos. Postos em pé diante do trono. Irmãos queridos. Eu vou dizer para vocês. Para os crentes. Quando Jesus voltar. Os mortos em Cristo. Todos os crentes que morreram. Os irmãos que já foram. Nossos amados irmãos que já foram. Nos últimos anos. Nos séculos passados. Todos os crentes vão ressuscitar. E se nós estivermos vivos ainda. Nós vamos nos juntar a eles. Seremos juntos arrebatados aos céus. Às nuvens. Para o julgamento nos ares. No tribunal de Cristo. Mas os incrédulos. Permanecerão ainda nos seus túmulos. Eles só serão ressuscitados. Depois do milênio. Quando foram ressuscitados. Depois do milênio. Aí eles vão comparecer. Diante do tribunal de Cristo. Então se abriram livros. Que livro é esse? Que livro são esses? Os livros que descrevem. Tudo que eles fizeram. Tudo que eles fizeram. Está nesses livros. Está tudo registrado. Ainda outro livro. Só que para nós. Não vai ter livro nenhum. Por quê? Porque você e eu temos o sangue de Jesus. E quando você aplica o sangue de Jesus. Jesus rasgou todas as páginas. Chega lá Satanás. Ô Jesus. Mostra lá o que ele fez. Jesus falou. Mas não estou encontrando livro nenhum. Como não? Porque ele confessou os seus pecados. E ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Não tem livro nenhum. Mas esses incrédulos. Nunca aplicaram o sangue de Jesus. Então está tudo registrado lá. O que eles fizeram? Então se abriram livros. Ainda outro livro. Ah, esse outro livro se chama O Livro da Vida. Foi aberto. E os mortos foram julgados. Segundo as suas obras. Conforme que se achava escrito nos livros. Eles vão ser. Por isso as obras são importantes. Por isso é importante nós confessarmos nossos pecados. Nós não vamos comparecer nesse grande tono branco. Nós vamos comparecer no outro tribunal. No tribunal de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Digamos que o Senhor demore para voltar. E todos nós. Vamos supor. Que o Senhor ainda demore uns 100 anos, 200 anos para voltar. Mas pelo que tudo indica. Não vai demorar tanto não. Mas digamos que ele demore mais 100 anos. Todos nós vamos ter morrido já. Daí um dia. Você acorda. Você olha. Grande tono branco. Você acordou no lugar errado, irmão. Quando você acordar. Tem que ver o tribunal de Cristo. Uh, estou no tribunal de Cristo. Se você acordar. Ele olhou. Uh, um grande tono branco. Desculpe, irmão. Você achou que estava salvo. Mas não foi salvo, não. Por isso que é importante, irmãos. Ser salvo. Senão você pode acordar no lugar errado. Deus deu o mar. Os mortos que neles estavam. Até os demônios vão estar lá. Deus também vai condenar os demônios lá. A morte e o além. E o Hades. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um. Segundo as suas obras. Então a morte. E o Hades. E o inferno. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? É ser lançado no lago de fogo. A morte eterna. Vai ficar lá. Mil. Um milhão. Um trilhão. Um quatro trilhão. Um quinquilhão. Um sextilhão. Nunca mais tem fim. Eu vou me ajoelhar de novo para receber Jesus. E se alguém não foi achado e inscrito no livro da vida. Este foi lançado para dentro do lago de fogo. Isto é o lago de fogo. Umbetonista no livro. Umabiliento no livro. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Amém.